E cá estamos nós agora na La Roda de Andalusia, a ver se é olímpico, estamos aqui no mapa, estamos ali como podem ver, de Sevilha em Granada estamos no meio quase, vamos aqui ver esta exposição de presépios, vamos lá ver. É arte, faz bem ouvir uma arte, acima com música para estragar aqui nos direitos da autora. Sim, não, mas é música mas não podemos ouvir. Olá, 13, perjeta. A exposição Temporal de La Pasión, a querem ver por 2 euros mais por pessoa? Por quê? É uma exposição Temporal de La Pasión de Cristo, de Semana Santa. La Pasión de Cristo? Sim, pode ser tudo o mesmo complexo? Sim. 24 euros. Podigo postal, de onde vim? 7, em Portugal, 7, 6, 4, 5. 15 horas. Por favor. Quero copiar o mesmo? Não, não é é justo, pode voltar? Ok, obrigado. Até depois juntas aqui,üd Griffin. Estou passando o cabelo. Estou passando o cabelo. Estou passando o cabelo. Ok. Vamos a ver. Espanhol e inglês. Angelo e espanhol. Angelo e típico. Hoje parece la América. Tiro uma foto? Tiro. Tiro lá o telemóvel. Aqui tiro o telemóvel. Tiro aqui o telemóvel. Aqui uma foto. Lá mete-se assim. Espera por cima mais um bocadinho para tirar. Outra foto. Esquece depois de ver as fotos no Instagram. E agora aqui. Ora, estou no cílio e estou lixado. Quero lá. Isto é com a tua máquina. Apanha a pé a ruasinha. Está bem. Vamos lá. Sem flecha. Isto aqui é o quê? Espanhol. Antes é o Franciano. Ok. Santo Francisco. E a minha sozinha um bocadinho lá à frente. Vamos lá ver a entrada. Por aqui. Espanhol. aqui é como? Cozinha demais. olha lá ali dentro tá giro olha a casinha com os potes e tudo olha aí os pretinhos e as coisinhas olha aí A roupa está vindo lá em cima, uma passarinha linda. E com bom acordo. Olha o fundo da ventana. E o outro filho? O outro filho. Mas que o filho? E bom trabalho. Olha o fundo da roupa. Olha a roupa lá em fundo. Olha a roupa lá em fundo, está engraçado. Olha aqui, vem um o que é o um dos elefantes. Segundo o país que vem. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau. 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 Agora vamos mostrar as pessoas que estão lá em casa a ver, fica aqui perto de poucos quilômetros de Portugal, aberto todo o ano, estão a ver, vamos abrir aqui isto, bastante sustentamente para estacionarmos, estão a ver ali o Museu de Arte Goldenista, estão a ver como é que é, mais de 2 mil figuras, 70 artistas, bem engraçado, temos o sol de frente, bem engraçado, vão ver, pronto, fica aqui, a autoestrada está ali daquele lado, vocês podem estacionar aqui o carro e veem, e vamos agora para a próxima aventura, obrigado por assistir, continua a ver o resto dos episódios aqui por Espanha, dessa nossa aventura, com o condutor da Lucy, Kevin em retroguarda e Paulo aqui em copiloto, e beijos a todos e até já, fico por aí, da Serra de Nevada por Londres, por Gibraltar, aqui na Ilha Terceira, nas Berlindas. Havia um navio que foi para o mar, o nome do navio era Bola de Chá, o vento soprava, a proa rompia, no mar ninguém nos via, o palieiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim, depois da caça acabar, voltaremos a ramar, depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar, o capitão então gritou, não há como fracassar, o palieiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim, depois da caça acabar, voltaremos a ramar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL